Fala tropa do JJ, tamo ali juntão pra mais um vídeo aí pra vocês rapaziada, seja bem-vindos ao canal João Jesus Colírios e hoje eu vou dar uma dica pra vocês, como sempre eu tô dando dica top pra vocês aí os torneios já tão voltando em setembro, se Deus quiser vai voltar os torneios já tô ouvindo vários amigos falar aí, então rapaziada, vamos se preparar e vamos nos preparar para setembro quando os torneios voltarem a gente voltar com tudo aí, quero ver vocês assim ó ganhando o troféuzinho de vocês, representando aí nos torneios aí Brasil afora é assim que eu quero vocês, então vou dar uma dica pra vocês bem importante você que tá revelando o seu coleiro, você que vai levar um coleiro pela primeira vez na roda primeiro eu vou falar e depois eu vou mostrar na prática, aqui mesmo nesse vídeo fica até o final desse vídeo aí que eu vou mostrar pra vocês na prática como que eu faço pra poder revelar um coleiro, o que que eu faço ali no começo e tal rapaziada, se você pegar um coleiro de um amigo, adquirir um coleiro e esse coleiro veio com uma fêmea, o que que você faz? antes de você botar o passarinho na estaca, quando ele tiver na fêmea ali na mexida você bota ele na gaola dele e leva ele pra estaca sem capa ele nunca viu aquilo ali na vida dele, então nunca, jamais leve ele encapado e tira a capa do nada o passarinho vai olhar aquela escuridão, aquele monte de coleiro do lado gente passando pra ele e pra cá e não vai cantar, vai se assustar na maioria das vezes, é lógico que pô, cada coleiro é um coleiro tem coleiro que não vai sentir nada, tem coleiro que você vai levar encapado pela primeira vez e vai chegar ali e vai cantar mas a maioria dos coleiros, questão de lógica, óbvio, fato você vai, o coleiro vai estranhar aquele ambiente ali então é bom você levar ele tranquilo, deixar ele destravar da fêmea já que ele tá na fêmea, então pode ser que ele fique travadão na fêmea às vezes vai chegar lá na estaca e não vai cantar e você vai achar que ele não canta em torneio ah, o passarinho não gosta de torneio, não, não cantou mas às vezes é porque a carga de fêmea que você botou nele era muito entendeu? então você vai chegar e vai deixar ele destravar ali caso você leve ele sem fêmea o passarinho que não tem fêmea, não tem nada, não tem mexida, não tem nada a primeira vez que você vai levar na roda de tudo passarinho zero, zero, zero de tudo a mesma coisa você vai fazer deixa ele ali destravar ali fora mesmo que ele não esteja fêmea, se ele levou sem fêmea, sem nada deixa ele cantar na sua mão ah, meu passarinho não canta na mão pendura ele em algum lugar na hora que ele dá os primeiros cantinhos dele você pega ele e leva até a estaca entrou dentro do galpão fica ali do lado de fora, não bota ainda na estaca deixa ele climatizar ali com o ambiente olhar pra um lado, olhar pro outro começar a responder algum coleiro de alguma forma com ordem, ou chamando de quente, enfim pra depois você colocar na estaca, rapaziada esses são alguns dos segredos que eu tenho aí pra revelar pra vocês pra vocês ganharem o troféuzinho de vocês o troféu nacional, interestadual, festivos muito festivo aqui tudo troféu de primeiro lugar aqui atrás tem vários aí, rapaziada então eu tô no hobby aí há muito tempo mais de 15 anos aí trazendo coisas boas pra vocês tá? então tem muita experiência muita coisa bacana pra vocês inclusive se você quer mais dicas como essa clique no linkzinho abaixo que eu tenho um curso aí preparatório que muita gente adquiriu tá caindo pra dentro que tá tendo bons resultados se você quiser ver os feedbacks a galera elogiando a galera que adquiriu o curso elogiando vai lá no meu Instagram o link tá na descrição do vídeo aqui também João Jesus Coleiros Oficial e tem vários relatos de várias pessoas que adquiriam o curso e teve bom resultado e tá mostrando lá deu 200, 230, 170, 160 revelou os próprios coleiros ativou, reativou o coleiro desativado pegou o coleiro dia 1000 que ninguém botava pra cantar conseguiu botar pra cantar então assim eu ensino tudo que eu sei lá no meu curso então cai pra dentro que são dicas como essa valiosas que vão fazer você ter resultado valeu? tamo junto fica com o vídeozinho aí que eu falei pra vocês mostrando na prática como que eu faço tá? vocês vão ver aí na prática agora como que eu faço exatamente como que eu faço antes de colocar o coleiro na estaca valeu rapaziada tamo junto se inscreva no nosso canal aí ative o sininho compartilha com os amigos deixa o likeão e bora que vamos valeu deixa ele abrir canto aqui fora ai papai saiu bonito saiu bonito da fé gostou hein tá bonito tá bonito vamos ver lá dentro vamos ver lá dentro bora que vamos ó ó